Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estou aqui dividindo a apresentação com o João Carlos Machado Filho, um ícone da comunicação gaúcha. Lembrando você de casa, que se tem alguma dúvida, pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, já aproveita e salva aí, também está aparecendo na tela, é o DD51-985-946-773. E o nosso e-mail é consumidorempauta.com.br. O programa Consumidor em Pauta é um programa de utilidade pública, muita prestação de serviço e você de casa, sabe, já tem aqui os dados, pode mandar sua pergunta. E hoje o nosso assunto é direito imobiliário. Está conosco aqui o nosso advogado especialista no tema, Daniel Escalona, seja muito bem-vindo. Olá, João. Então, é um prazer imenso estar dividindo aqui esse espaço contigo hoje e parabenizar aos telespectadores aí também pelo envio das perguntas. Olha, chegou umas perguntas grandes, hein? Chegou umas perguntas grandes hoje. Então já vamos para a primeira pergunta do dia, é um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, doutor Daniel, comprei uma casa há 10 anos com contrato de gaveta em uma procuração. Na época tinha apenas 38 prestações pagas, de um total de 240. Pago sempre em dia, pago o IPTU em meu nome. Há uns 3 anos, coloquei um advogado para ver se conseguia transferir o imóvel para o meu nome, já com a quitação. O advogado conseguiu que eu depositasse o valor da quitação em juízo. Foi o que eu fiz. Acabou que ele me devolveu o dinheiro com as prestações depositadas, sem correção, e disse que a Caixa não aceitou a transferência para o meu nome, pois estaria quitando o imóvel no nome de outra pessoa. Nesses 10 anos, aumentei os metros quadrados de 53 para 83 metros a casa. Sou uma pessoa de 66 anos e não tenho nenhum bem de valor em meu nome. De forma que eu poderia quitar com os documentos que eu tenho? É possível? Moro na casa todos esses anos, fiz várias benfeitorias, e estou achando que o proprietário anterior, no caso de quem eu comprei, está com o espírito de porco, com má intenção. Procurei para quitar, porque a Caixa só aceita ele para o procedimento. E ele me enrolou com umas respostas esquisitas, dizendo que temos que ver isso, pois já passou tanto tempo. Sempre assisto o programa Consumo de Unipauta e sou muito fã. Muito obrigado pela audiência e pela pergunta. Doutor Neal, o que pode ser feito nesse caso? Então, primeiramente, obrigado ao nosso anônimo pela audiência. Ele narra que tem um contrato de gaveta com uma procuração. Portanto, ele não dependeria, em tese, deste vendedor para fazer a regularização deste imóvel. Se ele quitou o contrato de financiamento, ele pode diligenciar junto à Caixa com esta procuração e requerer, em nome do promitente vendedor, o termo de quitação. Registra esse termo de quitação perante o álbum imobiliário, perante o cartório de registro de imóveis e, posteriormente, encaminha a escritura para o nome dele. Ele vai outorgar a escritura por procuração, recebendo essa escritura em próprio nome. Aí é preciso ver o teor desta procuração, porque, no passado, algumas procurações não permitiam, e o Código Civil não permitia, a transferência para o próprio nome. Teria de ser para uma terceira pessoa, para depois, então, passar para o nome dela. E, nesse caso, haveria duas transferências. Mas, hoje, já é aceito a transferência, a utilização da procuração para a transferência para o próprio nome. Então, portanto, ele pode valer-se dessa procuração que ele tem, deste contrato de compra e venda que ele tem, e ele pode promover a regularização, independente da vontade do promitente vendedor. É uma situação bem comum, até. Bastante comum. Pessoas que compravam, até antigamente, até que era mais, não sei se hoje continua igual, Daniel. É, as dificuldades que eram impostas pela Caixa, no passado, pelos agentes financeiros, não só a Caixa, de um modo geral, impediam a transferência do financiamento. Por isso, esses contratos, ditos contratos de gaveta, porque eram contratos que não eram possíveis ser registrados perante o álbum imobiliário em função da hipoteca ou da alienação fiduciária, sem a concordância do agente financeiro. Então, o contrato valia apenas entre as partes, por isso o nome, contrato de gaveta, ficava guardadinho na gaveta para o momento oportuno fazer valer o seu direito. Mas é bastante comum, sim, a situação dele é bastante comum. Agora, o que não se entende aí na pergunta é a questão dos depósitos ali, por que foi depositado e depois devolvido para ele. Aí é recomendável que ele procure um outro advogado para esclarecer. Mas é bem, o meu tio tinha uma casa na praia, muitos anos, comprou de gaveta e quando foi transferir, o antigo proprietário já tinha morrido. E teve que falar com os filhos. E aí, demorou, não foi fácil. É, nestes casos, sim, porque é importante deixar claro para o nosso telespectador que a procuração, ela só é válida enquanto o prometente vendedor for vivo. Se ocorrer o falecimento do prometente vendedor, naturalmente ele dependerá dos familiares deste vendedor para poder receber a outorga da escritura. Até pode ser o mesmo caso aqui do... Ele falou que tem... O vendedor, mas pode ser um herdeiro também. É, mas é que ele diz que o prometente vendedor responde com... Com falas evasivas. Com evasivas, então é por aí. Bom, temos aqui mais uma pergunta da telespectadora Natália. A minha vizinha comprou um terreno parcelado e construiu uma casa. Só que ela não conseguiu pagar todas as prestações e o terreno foi retomado. Ela ainda mora na casa até que seja resolvida a questão da moradia. Eu preciso colocar uma algerosa na minha casa e não sei a quem devo pedir autorização para fazer isso. Só com a autorização do proprietário do terreno posso entrar para fazer a obra? Então, essa é uma situação bastante comum. Às vezes tem aquelas divergências entre os vizinhos, né? E aí o que necessita realizar a obra ali fica meio intimidado, saber se pode ou não adentrar no terreno alheio. O Código Civil é bastante claro nesse aspecto, viu, João? E o nosso telespectador. O artigo 1313 do Código Civil estabelece que é permitido ao vizinho, sim, adentrar no imóvel alheio para a realização desse tipo de obra. Então, ela está amparada por lei. Agora, é preciso observar que o Código também estabelece mediante prévio aviso, né? Então, recomenda-se que ela notifique esse vizinho dizendo que no dia tal, tal hora, ela irá adentrar ao terreno dele para a realização da obra, que a obra deve durar tanto tempo, né? X horas ou dias, enfim, não é? Então, ele notifica previamente e pode, sim, adentrar no terreno independente da vontade do vizinho. A lei permite isso. Está lá expressamente previsto no artigo 1313 do Código Civil. Ela quer botar uma algerosa, provavelmente deve ser algo relativo à filtração, né? Isso. Esses dias chuvosos, porque tem tido por ainda... E muitas vezes uma obra que beneficia os dois, né? Mas aí, por rixas e tal, a coisa fica se protelando, né? Bom, então vamos para mais uma pergunta de uma telespectadora anônima. Às vezes o pessoal esquece de colocar o nome no WhatsApp ou no e-mail, então só fica um lembrete. Você de casa vai mandar a sua pergunta. Se quiser botar o seu nome, a gente fala aqui no ar o nome da pessoa que mandou. Também se quiser botar a cidade, também a gente fala aqui no ar. Nós recebemos de herança três casas. Meu irmão mora em uma delas, mas não paga o IPTU, é dividido entre os herdeiros. Ele pode pedir uso campeão, sendo que está morando nela? Ele paga água e luz, porque está usando, mas IPTU não. Pergunta muito interessante dessa nossa anônima, porque trata-se da questão do uso campeão entre herdeiros, né? É um assunto bastante interessante isso. Por quê? Recentemente o STJ decidiu que é sim possível o uso campeão entre os herdeiros, desde que é cumprido cinco requisitos, que eu não vou me alongar aqui relatando todos os cinco, porque senão nós não respondemos as perguntas dos outros telespectadores. Mas sim, é possível o ingresso da ação de uso campeão entre herdeiros, desde que é cumprido esses cinco requisitos. E um deles, e na minha opinião o mais importante, é de que não haja oposição, que essa posse, que é requisito, a posse mansa e pacífica, o exercício da propriedade, do uso com ânimos de dono, que é o requisito essencial para a ação de uso campeão, que esse requisito de uso do imóvel seja, não tenha sido questionado por nenhum dos outros herdeiros. Na minha opinião, esse é o requisito mais importante. Portanto, se o STJ então admite sim a ação de uso campeão entre herdeiros, desde que a posse tenha sido exercida durante o período de dez anos, de forma mansa e pacífica, e principalmente sem a oposição dos demais herdeiros. No momento em que um dos herdeiros se posiciona contrário ao exercício daquela posse, ele vai ter dificuldade na ação de uso campeão. Então, assim, é permitido, é possível, mas não é simples. Ou seja, a pessoa tem que comprovar esses cinco requisitos que o STJ estabeleceu e, principalmente, não deve ter tido oposição de nenhum dos herdeiros. Se um deles se opor, a ação vai fracassar. Já não vai dar certo. Vai fracassar. É, no caso, deve ter que procurar um advogado para auxiliar nesse processo. Um bom advogado, exatamente. Bom, temos aqui a pergunta de mais um anônimo também, um telespectador anônimo. Gostaria de saber sobre o IPTU de uma casa que comprei na praia. Eu, comprador, e o vendedor não demos todo o dinheiro para a imobiliária pagar as taxas e não pagar todo o IPTU. Parcelaram em dez vezes e pagaram só uma parcela para colocar em dia. A gente deu todo o dinheiro para a imobiliária pagar-se tudo, até porque a casa foi financiada e o banco não financia tendo débitos. Bom. E aí, doutor Daniel? Então, quem paga mal, paga dobrado, não é, João? Então, assim, aquela história. Confiou na imobiliária, a imobiliária parcelou o débito, não quitou, e aí obteve o financiamento e depois ficou com o débito. Tive um cara semelhante aqui em Porto Alegre, esses dias, não é? Exatamente. Aliás, essa semana teve uma denúncia contra uma imobiliária na polícia, inclusive por apropriação em débito de aluguel. A imobiliária recebeu o aluguel, não repassava o proprietário. Bom, mas a questão, respondendo a pergunta do nosso telespectador, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é sempre do titular, do proprietário do imóvel. Portanto, se ele pagou para a imobiliária e a imobiliária não fez o pagamento à prefeitura, ele terá de arcar com esse pagamento perante a prefeitura e buscar o ressarcimento em ação própria contra esta imobiliária. É o típico caso aí de apropriação, mas enfim, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do proprietário, ele terá de pagar este IPTU na prefeitura e depois buscar contra a imobiliária o ressarcimento dos prejuízos que sofreu. Infelizmente, aí o nosso telespectador vai ter que pagar e pedir esse ressarcimento depois. Sem dúvida. Bom, tivemos aqui agora uma pergunta de um anônimo de Caxias do Sul. Outra pergunta, o pessoal tem que caprichar, algumas perguntas bem cumpridas aqui. Parabéns pelo programa, para mim é o melhor e mais útil para o povo. Fico feliz de assistir isso, que está isso. Assisto todos os dias duas vezes. Moro em um desses sobrados da minha casa, minha vida. O bloco todo tem cinco moradias separadas, um ao lado da outra, dividido por uma parede. Cada moradia tem tudo igual, tudo separado. Água, luz, como se fosse uma casa normal. Não tem síndico e nem zelador. A vizinha do meu lado coloca o tapete em cima do muro que separa os terrenos. E o tapete fica metade para cada lado. O cachorro fica latindo o dia inteiro. E muito agressivo, isso incomoda muito. Claro que ele está no terreno dela. Fazem muito barulho dentro de casa, sempre batendo portas e arrastando as coisas. Isso me tira a serenidade, pois me irrita. Não deixou passar um fio de TV a cabo para o vizinho do lado. Era só passar o fio por fora da calha da casa. O instalador implorou para ela permitir, mas ela bateu o pé e disse que ninguém entraria no terreno dela. O instalador até chamou a polícia, mas não adiantou. A polícia simplesmente foi embora. Pode tudo isso? Falar com ela é impossível. Já brigou com todos os vizinhos. Então, o típico caso de... Vamos deixar para responder depois do intervalo, porque o tempo está aqui. O pessoal de casa, fique aí com a gente. A gente volta já já. E o doutor Daniel vai responder essa pergunta após o intervalo. Até daqui a pouco. Bom, conforme combinamos, foi bem rapidinho e já estamos de volta. Lembrando, você de casa que tem alguma dúvida, alguma pergunta, não hesite, mande aqui para o Consumidor em Pauta. Os nossos contatos estão aqui embaixo. Mas vou lembrar aqui e falar. O nosso WhatsApp é o 51-985-946-773. E o nosso e-mail é consumidorempauta.tv.com.br. Estamos aqui com o doutor Daniel Escalona. E está aqui e vai responder uma pergunta que a gente fez no bloco anterior do nosso telespectador anônimo de Caxias, que está com problemas com a sua vizinha. Isso. Então, ele narra, João, que tenta passar fio do imóvel dele para o vizinho, que não consegue instalar, enfim. Aparentemente, e também narra uma questão de uso do muro, que faz a divisa entre as duas propriedades. O muro, a questão do muro, está previsto lá no artigo 1297 do Código Civil, que estabelece que as despesas de manutenção, construção, enfim, quando construído na divisa, este, então, deve ser dividido entre os moradores. Portanto, se dividido o custo, deve ser dividido também o uso. Agora, é preciso entender se esse muro é dele ou se é do vizinho, porque isso também influencia diretamente nessa utilização. Com relação à passagem dos cabos, pela narrativa que ele faz, o procedimento é completamente irregular. Então, aí ela não teria nenhuma obrigação em permitir que se pudesse passar este cabo pelas calhas dela, como ele narra no enunciado. Então, isso é um procedimento que, de fato, aparentemente, ele quer passar da casa dele para um segundo vizinho, tendo no meio a propriedade dela. Ela não é obrigada a permitir esse tipo de coisa. Então, assim, alguns dos procedimentos ali estão irregulares, do ponto de vista do direito civil, e, portanto, ele não teria esse direito de exigir dela essa passagem de fios. Agora, com relação ao uso do tapete, ali, sim, claro, é um incômodo, mas deve ser discutido entre os dois vizinhos buscar um entendimento. É desagradável, naturalmente, o tapete pingando, muitas vezes, para o lado de lá, o cachorro latindo, como ele diz, enfim, há aí a narrativa perturbação ao direito de vizinhança, então, também ele teria o seu direito de reivindicar, é preciso observar os horários de silêncio, tudo isso tem regramento no Código Civil e na legislação municipal. Então, é preciso entender cada um dos problemas que ele está enfrentando ali, para a gente apontar pontualmente qual é o enquadramento e como ele deve proceder. São vários problemas e eu fico lembrando, sim, que esses problemas que ele relatou aqui é muito comum em vários condomínios, né? Em vários condomínios. Bom, temos uma pergunta, mais uma pergunta de um telespectador anônimo. Ele faz o seguinte comentário, a seguinte pergunta. Eu tinha uma imobiliária e um cliente meu tinha uma fazenda próxima do polo. Bom, ofereci a área para um possível comprador que, depois de algum tempo, acabou comprando o local. O problema é que o dono da fazenda, meu cliente, disse que acertou com o comprador, inclusive com o contrato, porque isso não haveria comissão, pois a venda foi feita diretamente sem a intermediação da minha imobiliária. Gostaria de saber, se eu conseguir com que o comprador assine um documento dizendo que oferecia a fazenda, ele teria o direito à comissão, doutor Daniel? Muito interessante essa pergunta, porque também é bastante comum no ramo imobiliário, né, João? As pessoas, valer-se do trabalho do corretor de imóveis, que vai lá, prospecta o cliente no mercado, apresenta o cliente ao vendedor, mostra a propriedade, enfim, faz todo o trabalho. E depois o vendedor retira o imóvel de venda por um determinado período e depois procura aquele comprador e vende direto para não pagar a intermediação. As pessoas têm uma visão, ah, mas o corretor só apresentou a pessoa, não fez nada. Pô, mas ele fez isso e mostrou o imóvel para umas 20, 30 pessoas. Exatamente. E esse é o trabalho do corretor, né, entre outras funções, demonstrar, anunciar, promover a venda de um modo geral. Esse regramento do nosso telespectador, ele pode buscar um entendimento lá nos artigos 726 e 727 do Código Civil, que são muito claros a respeito disso. O 727 é exatamente o caso dele, né, onde ele diz que apresentou o cliente e o negócio veio a ser concluído posteriormente, entre as duas partes, sem o pagamento da intermediação. Esse artigo 727 trata exatamente disso. Ou seja, uma vez apresentado o cliente, promovido a aproximação do comprador com o vendedor pelo trabalho do corretor, ainda que o negócio venha a ser concluído posteriormente, é devido à comissão. Agora, é preciso entender também se ele tem a autorização do promitente vendedor, né, do vendedor, no caso aí, para promover a venda, porque muitas vezes essa contratação se dá de boca, né, e aí fica difícil a prova no tribunal de que ele foi contratado para promover a venda, né. Aí o proprietário vai lá e diz, não, mas eu não contratei ele, né, ele é que veio aqui e me trouxe o cliente. Enfim, aí fica essa discussão. Ele narra que pode obter um documento do comprador, dizendo que foi ele que apresentou o imóvel para ele. Isso é uma prova bastante robusta no tribunal e é possível, sim, que ele busque o comissionamento. Então, tem uma boa chance aí com esse documento. Uma boa chance, sem dúvida. Bom, então temos mais uma pergunta, que é um telespectador anônimo, pessoal de casa. Não esqueça de colocar o nome no WhatsApp ou no e-mail, que ajuda bastante a gente falar aqui o nome de quem fez a pergunta. Parabéns pelo programa. Assisto a reprise. Tem um terreno ao lado da casa da minha mãe. É um terreno que está sem ninguém há mais de 10 anos. E os vizinhos estão colocando lixo nele. Tem aparecido ratos, baratas. Fui ver junto à prefeitura o IPTU e deve bastante. Lá na prefeitura achamos o nome de quem está o terreno. Procuramos por ele e não o encontramos. Eles já eram de idade. Nós achamos que já estão até falecidos. Podemos pagar os IPTUs atrasados nesse terreno e cercar e ficarmos com o terreno? Também acontece bem com isso aí. Bastante comum. Sim, ele pode, digamos assim, tomar posse desse terreno e mantê-lo limpo. Pode até pagar o IPTU, mas o IPTU não é, o pagamento do imposto não é requisito essencial para a ação de uso campeão. É apenas um dos pontos que favorece, digamos assim, aquela pessoa que exerce a posse com ânimos de dono. Mas não é um requisito legal exigido. Portanto, ele pode sim ocupar este imóvel, torcer ali para que o proprietário não se apresente por um determinado período e depois ingressar com a ação de uso campeão. É o que ele pode fazer. Ou então notifica o município para que tome as providências. Enfim, se for em Porto Alegre existe legislação aplicável para isso, para esse lixo em terrenos baldios, como a gente chama, e o DMLU é bastante atuante nesse aspecto aí, inclusive com arbitramento de multas aos proprietários. Eu já vi até nesses tendos, assim, o pessoal da rua fazendo a limpeza e fazendo horta comunitária. Isso, é comum. Mas se ele quiser a propriedade, como ele busca, ele então primeiro toma posse para depois exercer o direito da ação de uso campeão. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Gustavo. Estou pretendendo comprar um terreno de um loteamento que está sendo lançado na minha cidade. Peço algumas informações para quem está vendendo e ele só fica me enrolando. Estou bem desconfiado que possa existir alguma irregularidade. Como e onde verifico se está tudo legal e não cair numa roubada, doutor Daniel? É bastante pertinente a preocupação do Gustavo e louvável o procedimento de buscar auxílio aí antes de fazer a aquisição. Não é muito comum, mas existem os chamados loteamentos irregulares. Então ele pode buscar a informação, Gustavo, no registro de imóveis. Porque antes de colocar o empreendimento à venda, a lei prevê que o incorporador deve levar a registro, a incorporação perante o álbum imobiliário. Então se o loteamento estiver regular, ele está lá no registro de imóveis, da jurisdição do imóvel registrado. Portanto aí nessa hipótese ele não teria o risco de estar comprando em um loteamento irregular. Se não houver o registro da incorporação, naturalmente ele está irregular e aí ele deve tomar certos cuidados. Chegou lá, não tem nada do cartório, pode dar... Provavelmente tem problemas. Provavelmente tem algum problema. Então tá, pessoal de casa, muitos esclarecimentos aqui hoje e quero agradecer ao doutor Daniel pelas informações. O pessoal de casa certamente deve ter gostado bastante, muitas dúvidas esclarecidas. E agradeço você de casa pela sua audiência e amanhã estamos de volta. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti